Gratidão, fé e esperança marcaram a ceia de Natal e o encerramento de mais um ano da comunidade Bom Pastor que em parceria com a paróquia Nossa Senhora de Copacabana, há 37 anos acolhe os moradores de rua e promove a evangelização Por nós pecadores, agora é uma hora de nossa morte, amém Estou muito satisfeito, essa unidade mudou minha vida Essa é uma época de Natal, uma época muito boa para a gente estar se expressando também Porque as nossas perdas e o nosso ganho, as nossas perdas ficam no passado O nosso ganho é que a gente tem Deus no coração, que a gente pode ter forças e saúde para caminhar e lutar por um país mais justo e melhor Aproximadamente 17 mil pessoas em situação de rua são beneficiadas por ano Hoje 120 participam da ceia de Natal A coordenadora geral Maria de Jesus conta que todos os dias eles recebem café da manhã Café, pão com leite, da roupa, da chinela, sapato, sandália A obra social surgiu a partir da iniciativa de leigos da paróquia Nossa Senhora de Copacabana Que hoje somam 43 voluntários Laura Freitas faz parte da equipe de formação da comunidade Bom Pastor E conta o que faz com que ela seja uma das colaboradoras A graça de ver o rosto de Jesus em cada um deles No bêbado, no ex-presidiário, naquele que saiu A graça de saber, Jesus falou, eu te vi preso e você Eu fui estrangeiro e você me acolheu Então às vezes até estrangeiros vêm aqui Então a graça de ver Jesus no rosto de cada um Larissa de apenas 8 anos também já colabora A gente ajuda eles, é bom que eles não ficam com fome Não façam fome e não ficam com sede Eu acho bom ajudar eles, muito Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão Não façam fome e não ficam com fome